Olá integrador, eu me chamo Kellen, eu faço parte aqui do atendimento da Sola Z e hoje eu vou mostrar para vocês rapidinho uma novidade que está disponível agora na plataforma. Então agora você vai conseguir identificar se a usina já foi importada para a plataforma ou se ela já pertence a outro integrador. Então você vai conseguir visualizar na plataforma as usinas que estão pendentes de importação e as usinas que já foram importadas e se tiver usina que foi importada por outro usuário você também vai conseguir visualizar. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, siga as nossas redes sociais e até a próxima!